É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo rápido de como fazer em Minecraft Nesse vídeo a gente vai ensinar como vocês fazerem esse tipo de cerca aqui Que é chamado de cerca fantasma Você pode ver que eu coloquei uma ovelha aqui, e ela não pode sair Mas eu consigo entrar, sem problema nenhum Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz Você pode pegar um bloco, qualquer que seja Vamos colocar aqui, dois de distância, um pro outro Primeiro você vai colocar uma cerca de carvalho normal Se você colocar outra cerca de carvalho, ela junta Agora se você colocar a do submundo, ela não junta Ela permite que você entre e saia Mas o animal que estiver lá dentro não pode nem entrar, nem sair Quem estiver fora não entra, quem estiver dentro não sai Eu bati na ovelha, ficou doida Mas não consegue sair Então esse foi o vídeo ensinando vocês como fazer a cerca fantasma galera Se você está curtindo a série, se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo, valeu! Tchau! 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 Tchau!